Mais uma vez aqui na Onodera para falar dos seus tratamentos estéticos. Paola, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar da Onofit, a massagem modeladora exclusiva da Onodera, que nós estamos acompanhando aqui. Essa massagem com essas luvinhas, né? Isso, exatamente. Ela diminui medida, diminui gordura localizada e diminui celulite. Então é uma massagem ótima para quem quer se preparar para o verão. Com certeza todo mundo quer ficar com o corpo em dia para o verão. Agora, Paola, a gente quer saber sobre preço. Isso. Exatamente. Ela está em promoção. Então hoje, só para quem está assistindo, são 10 sessões de massagem por apenas 4 vezes de R$85,00. Então para você que está assistindo esse comercial, fale que você viu esse comercial aqui na Rede TV Shopping. Você vai pagar por 10 sessões 4 de R$85,00, não é isso? Isso, exatamente. A gente, a sua avaliação, marque a avaliação gratuita. Passa o telefone, Paola. 3222-4949. E o endereço daqui? Avenida Badibacite, número 3854. Excelência em tratamentos estéticos. Onodera, vem pra cá. Adivinha onde eu estou? Isso mesmo, estou na pizzaria Guimarães. E o Elias Guimarães tem uma novidade. Ele trouxe o filho dele aqui. Tudo bom, Elias? Trouxe o filho para dizer o seguinte. Tem novidade agora aqui, não é isso? Isso mesmo. O que tem novidade, Rafinha? Rodiz de pizza com bebida à vontade. Quer dizer bebida à vontade, refrigerante, água e suco à vontade? Isso mesmo. Ah, mas peraí, quanto custa de segunda a quinta? De segunda a quinta, apenas R$19,90. R$19,90 com refrigerante, suco e água à vontade? Isso mesmo. E na sexta, sábado e domingo? Apenas R$22,90. Com refrigerante, suco e água grátis? Tudo incluso. E quem gente está esperando o que? Vem correndo porque fica aqui no coração de Rio Preto, na rua. Boa Vista, Esquina Carro Bião Júnior. E qual é o telefone? R$321,17,20. R$321,17,20. Liga agora ou vem. E tem mais, aniversariante, não paga nada aqui. Só os convidados. Não é, Elias? Exatamente. É isso aí. Venha conferir. Venha. Daqui a pouquinho você vai saber por que o banco de couro pode trazer muito mais saúde para a sua família. É aqui na Rede TV Shopping. Daqui a pouquinho, sai daí. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para... Eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tante vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Você acha que é só a sua cortina ou o seu ursinho de pelúcia que te traz alergia? Muito se engana, né, Márcio? Com certeza, Luciana. O banco de couro do seu carro pode te ajudar nesse sentido. Explica pra gente como, Márcio. O banco de couro, além dele te ajudar, ele te valorizar o seu automóvel, ele valoriza também a sua saúde, né, Luciana? Com certeza. Ele protege contra fundos, contra acras, contra poeira. Eventual poeira que o seu filho tem alergia, né? Isso vai te ajudar bastante. O banco de tecido, ele acumula sujeira que vai até a espuma. E no couro, não. A sujeira para ali, você consegue limpar e mantém a saúde da sua família muito melhor, né, Márcio? Com certeza. Fora que agrega valor ao seu carro. E com a excelência da qualidade da Banco de Couro, o seu carro vai ficar muito mais bonito e a sua família com muito mais saúde. Banco de Couro, aqui em São José do Rio Preto, você tem duas lojas, né, Márcio? Duas lojas, duas unidades em Rio Preto, Luciana. Uma aqui na Nossa Senhora da Paz, número 2211 e Avenida México 418. É isso aí. Se você quiser fazer o lançamento, é só ligar para cá. Fala o telefone. Telefone é 3223-2121. É isso aí. Banco de Couro. Muito mais saúde e beleza para a sua família e para o seu carro. Vem para cá. Estamos na Silvânia Noivas, aqui na Silva Jardim com a Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Semana passada tivemos uma demonstração maravilhosa, né? Sim. O que aconteceu lá na loja da Nossa Senhora da Paz? Apresentação da coleção Saigon e Loja. Sim. Você está vendo o vestido aí? Esse qual que é? Esse é um Saigon. Saigon. Foi uma apresentação que teve lá na Avenida Nossa Senhora da Paz. Isso. E olha, tem outro vestido aqui. Esse daqui é a Lotus. Isso, é a Lotus. Olha, e no dia 11 agora, no mês 11 agora, né? Que dia que vai ser? Isso, dia 15. Dia 15 na Avenida Nossa Senhora da Paz. É o feriado na Avenida Nossa Senhora da Paz. E também aqui nesta loja teremos a reapresentação desses modelos, né? Isso. Então se você é noiva, se você está com o casamento marcado ainda, não escolheu o seu vestido, a oportunidade é agora, né? No dia 15 agora, do mês 11, que é o feriado, ela estará aberta aqui, Nossa Senhora da Paz. E também esta loja que fica na? Silva Jardim 2576. E o telefone? 3014-7991. Estará aqui, fazendo a demonstração do Lotus e do Saigon, uma coleção maravilhosa para você, na Silvânia Noivas. Esta loja, vamos repetir o telefone e o endereço, Luana. 3014-7991, rua Silva Jardim 2576. E não se esqueça, dia 15 do 11 é a sua oportunidade de escolher o vestido que você vai casar. Não é isso, Luana? Isso mesmo. Então venha para cá. Você atualizado sempre, é claro que é com a CTX, né, André? Primeira mão, a coleção Primavera Verão aqui da CTX. Olha que coisa linda, gente. As camisas que chegaram da coleção nova, tudo 100% algodão. Olha só, entretala dupla no colarinho, tá, gente? Isso aqui é a partir de R$89,00. Coleção Verão, Luciana, está tudo com cores mais novas, cores mais chamativas. E olha essa camisa, gente, que coisa linda. Isso aqui é qualidade de verdade. Isso é linho puro. R$199,00, linho Brás Pérola, tá? Olha só a vestida no André, que coisa mais linda, gente. Fica fino para o homem, viu? Calça jeans. Calça jeans, a gente tem aqui a partir de R$89,00, o jeans fornecedor das principais marcas, tá? Vários modelos para você. Jeans da Santista, cores diferentes, cortes diferentes. Do jeitinho que você quiser, você vai encontrar aqui na CTX. Qualidade e bom gosto para você só aqui na CTX, na Redentor, em Rio Preto, gente. Verãozão chegando, olha só. A partir de R$79,90, só que você paga um short e leva dois, tá? Olha só, dupla fase, gente. Super criativo aqui da CTX. Isso, só aqui na CTX, na 15 de novembro? Número 4331, é fácil acesso aqui, passe por baixo da passarela da perificiência portuguesa, a segunda quadra do seu lado direito. É moleza? É isso aí, você é atualizado, CTX. Corre para cá. Hum, como é gostoso dormir num jogo de cama novinho, cheiroso. Fica ligado, aqui na Pelmex chegar agora da fábrica, vários jogos de cama. Eu não sei para você, mas para mim, o meu almoço tem que ser saudável, saboroso e num lugar agradável. Aqui no Fricassé é um restaurante que reúne todas essas qualidades, né, Bruno? É o lugar certo, né? É o lugar certo para você vir passar a hora do seu almoço. E mais, tem segurança alimentar com quantos tipos de pratos frios, Bruno? Nós temos mais de 30 tipos de pratos frios. Grande variedade, né, Bruno? Exatamente. E pratos quentes, Bruno? Temos mais de 20 tipos de pratos quentes, entre massas, peixes, grelhados, assados, carnes, salgadinhos, entre outros. Bruno, você funciona de segunda a sábado em qual horário? Funcionamos de segunda a sábado, das 11 da manhã às 12 e meia da tarde. Sendo que de segunda a sexta, você tem os pratos normais, né? Exato, os pratos tradicionais de segunda a sexta. E no sábado nós temos uns pratos mais elaborados, digamos assim. Mais especiais, né? É, carnes nobres, peixes, grelhados, entre outras coisas. Se você quiser conhecer o sabor do fricassê, vem aqui. O endereço, fala pra gente, Bruno. O Andina, número 417, aqui na Redentora. Esquina com a Rio Preto, não é isso? Esquina com a Rio Preto. E o telefone? 3235-2431. Venha conhecer o fricassê. Venha pra cá. Agora eu cheguei na Pelmex da Avenida Badibacite. O meu amigo Cristóvão Santos tem novidade. Sim, acaba de chegar pra gente, Marilão, toda a linha de roupa de camas direto da fábrica. Olha só. Que bonito. Tem lençol de 100 fios, 200 fios, 300 fios. E mais, todas as medidas, né? Todas as medidas? E vai do solteiro até a medida King, que é a maior medida do mercado hoje. Tem cobre-leito, tem fronha, tem lençol. Tudo pra sua cama. Olha só esse modelo, Marilão. Acabamos de separar aqui. Olha que lindíssimo. Imagina uma cama dessa no teu quarto. Muito bonito esse modelo aí. Você pode ver aqui ao vivo, vindo aqui na Pelmex da Avenida Badibacite. 2869, entre a Tiradentes e a Siqueira Campos. E qual é o telefone? 3212-9233. Não perca tempo. Venha conhecer a nova coleção da Pelmex. Olha, é loja de fábrica. Rede TV Shop de volta aqui na Seumar Móveis Planejados. É muito agradável, muito gostoso. Está num ambiente tão bem feito, tão bem elaborado como a Seumar Móveis Planejados. Eu fico imaginando isso na nossa casa, no seu ambiente, uma cozinha, uma sala, um quarto. Tão bem planejado, com móveis de primeira linha, como é o da Seumar, né, Gisele? Com certeza, Luciana. A Seumar é uma empresa de 60 anos no mercado, com muita tradição. É uma das pioneiras, a Seumar é pioneira em móveis planejados. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é de muita qualidade. Todos os nossos fornecedores são fornecedores de primeira linha. Nós trabalhamos com ferragens importadas. Todos os acabamentos. Nós temos 720 acabamentos. Por isso a solidez do mercado aqui em São José do Rio Preto. Isso, isso. A qualidade já reconhecida aqui no mercado de Rio Preto, né, Gisele? Isso mesmo, Luciana. Hoje a gente tem, assim, 100% de satisfação dos clientes. Todos os clientes atendidos estão super satisfeitos. É importante ressaltar, principalmente, a qualidade e também o prazo de entrega, né, Gisele? Prazo de entrega, prazo de entrega. Hoje nós entregamos, hoje a Seumar é uma empresa que entrega mais rápido no mercado. Isso é muito importante porque a gente, quando tem a nossa casa nova, bonita, quer sim ter tudo no prazo e bem entregue na hora certa. Isso mesmo, Luciana. Vamos passar o endereço aqui da Seumar? A Seumar fica na Bernardino de Campos, 4385. O telefone daqui? 3121-7385. Vem aqui na Seumar, venha conhecer o showroom. Eu tenho certeza, você vai se encantar e vai adequar o seu projeto, o projeto da sua casa, aqui com a Seumar. Venha conhecer. Chegou o final do ano, presente dia das crianças, porque o final do ano é o dia das crianças, dos adultos, da mamãe, do papai. E aqui na Biruta Presentes você tem uma infinidade de presentes. Essas almofadas é o xodó da casa. Ô Douglas, mostra aqui que tá na minha mão, ó. Por que que é o xodó da casa? Você aperta aqui, ela começa a vibrar. Olha, tranquilidade para o seu pescoço, fica massageando o dia inteiro, assistindo televisão. Uma infinidade de produtos você tem na loja, presentes para o final de ano. Copos, você tem aqui porta-retratos, você tem também suporte para o laptop. Olha, é muita coisa bacana, é uma loja que você tem que visitar com muita tranquilidade. Produtos com 70%, 50%, você tá mostrando a almofada aí, essa daí tá com 50% de desconto. E para a Rede TV Shopping, 15% de desconto. Chegou aqui no Biruta, falou que assistiu na Rede TV Shopping, você tem 15% de desconto em toda a mercadoria. 3201-2979, Biruta Presentes, na Redentora, Plaza, Dama e Cidade Norte. Corre pra cá, senão você vai ficar biruta se não vier pra cá, hein? Hoje eu estou aqui na Imobiliária Redentora e nós vamos conhecer o empreendimento que a Michelle separou pra mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Atenção, o Bonavita Rio Preto liberou os últimos terrenos para venda. Agora é sua chance de morar num lugar exclusivo, a 5 minutos da Andaló, com segurança e prazo de pagamento em até 144 meses. A melhor compra entre os loteamentos de alto padrão da região, com estrutura pronta e muitas casas em construção, área de lazer, piscina e academia já entregues. Invista bem. Compre hoje o seu Bonavita. Michelle, conta pra gente, qual é o diferencial desse empreendimento? Luciana, além da infraestrutura convencional encontrada nos empreendimentos hoje em dia, nós podemos contar com um parque aquático maravilhoso. Que delícia, um parque aquático. Fantástico mesmo, né? E fora isso, a localização, né Michelle? A localização é maravilhosa, 5 minutinhos da Andaló. É isso aí, se você se interessou, então procure logo o seu. Você pode procurar os corretores de plantão no local. Fala o endereço pra gente, Michelle. É a rodovia Washington Luiz, quilômetro 431. E o telefone? É 213-9000. É isso aí, corra pra cá. Eu estou na Faria Veículos aqui, montado nesse carrão, porque o feirão continua. Muitas novidades. Fica ligado. Daqui a pouquinho, Faria Veículos aqui na Rede TV Shopping. Se você quer dar um pouco mais de vida e cor ao seu ambiente, faça um projeto luminotécnico aqui na NR, produtos variados. Vão dar muita graça pro ambiente, né? Exatamente, Lu. A gente tem aqui uma variedade muito grande, produtos pra todos os gostos, bolsos, né? Por exemplo, hoje nós estamos mostrando uma gama de produtos coloridos, que é o projeto Retro. Tá entrando, tá bem em voga, né, dona Rosane? Exato. Essa linha Retro, com cores fortes, vibrantes, né? Tanto no fosco quanto no brilhante, tá muito em voga. E nós temos desde o abajur, a luminária de chão e os pendentes pra fazer todo o jogo de iluminação da sua casa. E tem os pendentes foscos, também tem os brilhantes. Você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui na NR Iluminação, você tem uma gama enorme de produtos. É só você vir pra cá, escolher o seu e deixar o seu projeto muito mais bonito. Vamos passar o endereço? Rua General Glicério, 4706. Se você quiser ligar, o telefone? 17-3233-6458. Venha fazer o seu projeto luminotécnico aqui na NR Iluminação. O sucesso continua o grande feirão da Faria Veículos. Olha, gente, muito sucesso. Meu amigo Kiko, me diga o seguinte, Kiko, quantos carros tem aqui zero quilômetro? É isso mesmo, são mais de 400 veículos, zero quilômetro. Pra você escolher cor, modelo, opcionais, tudo a pronta entrega pra você vir buscar. Traga a sua família, compara o preço que você não vai se arrepender. Gente, olha, pronta entrega, mais de 400 carros. Dá uma olhada nesse golzinho, zero quilômetro, da melhor qualidade. Isso é um gol 1.0? Gol 1.0 a partir de R$31,990. E você quer mais? Quero. Taxa zero. Taxa zero? E IPVA 2013 grátis. Ó, então venha correndo, porque também tem Fox. Esse Fox lindo aqui tá quanto? Fox 1.03, de completasso, a partir de R$34,890. Completo? Isso e mais taxa zero. Gente, então venha correndo na Faria Veículos, que tem o endereço? José Munir e Bernardinho de Campos. Venha correndo, são mais de 400 carros. Realize o sonho da sua família. Venha! Hoje eu estou de volta aqui no Visual Cabeleireiros. O fim do ano está chegando, as festas estão chegando, né, Cleo? Isso. O pessoal quer fazer festa de formatura, festa de fim de ano e quer fazer um penteado diferente. Estar com design de sobrancelha, a sobrancelha bem definida, né? Uma coloração bem feita, né? Uma coloração bem feita no cabelo, uma hidratação no cabelo. Exatamente. Um belo penteado. Cleo, se eu tenho um cabelo curto, qual é a minha solução? Então, você pode ter um cabelo alongado colocando um aplique, né? E você vai poder arrasar nas festas de final de ano. E os seus apliques são todos de cabelo natural, né? São todos de cabelo natural. Você tem a opção de utilizar apliques, então, para colocar um cabelo diferente e arrasar na sua festa de fim de ano. Fora isso, tem manicure, pedicure, tem também a unha de porcelana, não é isso? A unha de porcelana. Temos também esteticista, né? Depilação. Agora o pessoal vai para a praia, né? Então... É verdade. O verão chegando. Com certeza você vai precisar de um tratamento estético e você vai encontrar esse tratamento aqui no Visual Cabeleireiros. Um salão completo, só esperando você. E é muito fácil de você encontrar pertinho da Batibacite aqui na Siqueira Campos, né? Na Siqueira Campos, 2760. Se você quiser ligar, agendar o seu horário, fazer um lançamento, qual é o telefone? O telefone é 3231 3016. Venha para o Visual Cabeleireiros. Aqui você vai sair com o seu visual muito mais bonito e muito mais completo para o seu fim de ano. Venha para o Visual e renove seu estilo. É isso aí. Visual Cabeleireiros. Vem pra cá. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra... Eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tanto em vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Você que está construindo ou reformando, fique ligado na RTV Shop porque daqui a pouquinho a Nova Reale vai trazer a solução em cozinhas pra você. Fique ligado. Estou com o Flávio da Europa, 30 anos, cuidando da sua saúde com a qualidade da água. Tudo bem, Flávio? Tudo, Jóia. Hoje três linhas de produtos pra você, né Flávio? Exato. São esses produtos? Exato. São três modelos que tem água pura, sem bactérias, sem cloro. Os três fornecem água em três temperaturas. Sim. Todos eles na cor branca e inox. Todos eles tem essa bica telescópica. Sim. Que é pra encher uma jarra. E esse daqui, o da Vinci, ele tem um contador de água que vai mostrar a quantidade de água que passou pelo aparelho. Entendi. Isso é pra que que é? Pra troca do filtro? Exatamente. É mais segurança pro nosso cliente. Mais segurança para o cliente. Purificadores de água Europa aqui em São José do Rio Preto. Além dessas três linhas, você tem outras linhas de produtos também, né? Todas as nossas linhas, nós tomamos uma promoção especial para a TV Shopping. Sim. E todas elas em dez vezes sem juros. Dez vezes sem juros, Purificadores de Água é Europa. Líder no mercado há mais de 30 anos com você. Fica onde a Europa em Rio Preto? Na Bernardino de Campos, 3861. E o telefone? 499-3850. Atento à qualidade da água que você toma e dá para a sua família. Europa, vem pra cá. Olha só que delícia de cozinha. Essa é uma bela opção que você pode adequar ao seu projeto. Aqui na Nova Reale, você consegue. Os materiais da Nova Reale são produzidos em 100% MDF. Dobradiças, corrediças com amortecedores. Projetistas à sua disposição para montar o projeto do jeitinho que você quiser. Acessórios de excelente qualidade. Excelente também custo-benefício. E a entrega é em, no máximo, 15 dias úteis. A Nova Reale está aqui no coração da Redentora. Na 15 de novembro, 3833 entre a Jassi e a Penita. Que é o telefone? 33010984. Seu sonho realizado está aqui. Nova Reale. Olha, hoje nós temos uma novidade aqui no Rei TV Shopping. Augusto, Centro de Beleza. Para você que quer ficar bonita, não saia daí não. Nós temos novidade e desconto que vale a pena para você. Bem, gente, agora eu cheguei aqui no Vila Gourmet. E o Vila Gourmet oferece para você mais de 30 pratos frios. Saladas maravilhosas. Tem comida japonesa. Tem comida árabe. Aqui na Quarta e Sábado tem feijoada. Todo dia tem novidade aqui. São mais de 20 pratos quentes. Comida mineira, comida italiana. Tem até churrasco também para você aqui no Vila Gourmet. E tem mais. Agora tem cozinha industrial. Isso mesmo. Para oferecer para os seus colaboradores. Marmita. Você que é empresário, ligue agora para o Vila Gourmet. E já encomende só a comida para os seus colaboradores. O telefone é 3305-7683 Vila Gourmet. Fica aqui na Rua Voluntários de São Paulo. Número 3918. Venha conhecer, ligue agora e saboreie a alimentação saudável aqui do Vila Gourmet. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Aqui no Magazine Rodrigues, sortes e bermudas femininas com lycra. Olha só. Só R$ 29,99. São vários modelos para você. Agora chega para cá, Douglas. Dá uma olhada nessas blusas aqui, gente. Várias cores, vários tamanhos, vários modelos. Sabe quanto? R$ 9,99. Você pode colocar com um shortinho, com uma calça. Pode colocar debaixo de um blazer que fica super charmoso. Agora chega aqui. Dá uma olhada nesse vestido, gente. Olha só que coisa mais linda. É um vestido comprido, indiano, florido. Última tendência dessa estação. É maravilhoso. Mas tem curto também. Olha aqui. Vestidos maravilhosos. Várias estampas. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tem vestido, tem saia. E Douglas mostra para a gente. Tem batas de todos os modelos. Estampas tão maravilhosas. Você tem que vir aqui no Magazine Rodrigues para ver. Aqui na rua Jorge Tibiriçá, 2952. Que é o telefone? 3234-1754. Você pode fazer em seis vezes. Aceita Visa, Master e Hipercar. Corre para cá. Olha, para você que quer ficar bonita no final do ano, falei que tinha novidade. Estou com o Augusto, do Augusto Centro de Beleza. Tudo bem, Augusto? Tudo bem. Augusto, o que nós temos aqui no salão? Aqui nós temos todo o tratamento para cabelo. Temos estética corporal, facial, manicure, pedicure. Tudo que uma mulher precisa para ficar bonita. Olha, e o final do ano está chegando. Você sabe, tem festa de debutante, tem Natal, Ano Novo. E você quer estar bonita. É no Augusto Centro de Beleza, que fica aqui em São José do Rio Preto. Tem promoção para a Rede TV Shopping? Tem. O que nós vamos fazer? Nós temos nas terças e nas quartas-feiras. Olha só, hein? Vamos estar dando um desconto no cabelo e na unha. Desconto? De quanto desconto? Desconto de 20%. 20%. Ele ficou doido, hein? Então corra para cá. Aproveite essa promoção. Fica onde, Augusto Centro de Beleza? Rua Espanha, número 305. E o telefone? 3227-9313. Aqui você fica bonita. Sempre. Augusto Centro de Beleza. Vem para cá. Dia 20 de outubro foi o dia mundial do chefe de cozinha. E se você quiser ficar bem paramentado, olha só. Aqui na Bom Senso tem tudo o que você precisa para ser um chefe de cozinha completo. Uniforme completo de todas as cores e modelos. Tem também o avental. Cores e modelos do jeitinho que você quiser. Agora, o mais importante para o chefe de cozinha são os seus equipamentos de trabalho. Estes são essenciais para você se tornar um chefe de cozinha renomado. Olha essa faca, gente. Essa é a faca oficial de um chefe de cozinha, mas tem todas as outras que você necessita. Por exemplo, para um sushi man, uma tesoura para legumes. Olha só que bacana. Tudo isso, todo o material você vai encontrar aqui na Bom Senso. Olha essas placas de alimentação. Para cada uma existe uma placa específica. Você sabia disso? Pois então vem aqui para a Bom Senso e você vai encontrar tudo isso e muito mais. A Bom Senso fica aqui na rua Antônio de Godói, número 2709, aqui no centro da cidade, esquina com a Prudente de Moraes. O telefone é 3353 0583. Chefe de cozinha é aqui na Bom Senso. Vem para cá. Agora eu cheguei na Pelmex da Avenida Badiba City. O meu amigo Cristóvão Santos tem novidade. Sim, acaba de chegar para a gente, Marilão, toda a linha de roupa de camas direto da fábrica. Olha só. Que bonito. Tem lençol de 100 fios, 200 fios, 300 fios. E mais, todas as medidas, né? E vai do solteiro até a medida King, que é a maior medida do mercado hoje. Tem cobre-leito, tem fronha, tem lençol, tudo para a sua cama. Olha só esse modelo, Marilão. Acabamos de separar aqui. Olha que lindíssimo. Imagina uma cama dessa no teu quarto. Muito bonito esse modelo aí. Você pode ver aqui ao vivo, vindo aqui na Pelmex da Avenida Badiba City. 2869 entre a Tiradentes e a Siqueira Campos. E qual é o telefone? 3212-9233. Não perca tempo. Venha conhecer a nova coleção da Pelmex. Olha, é loja de fábrica. Daqui a pouquinho tem chinelaria aqui na Rede TV Shop. Assim de novidade para você, né? Sai daí. Você precisa fazer o implante dentário? Faça com um especialista da área. Doutor Tamburi, especialista em implante dentário pela Universidade Paulista de São Paulo. Doutor Tamburi, o que é o implante? Marilão, o implante é um pino de titânica instalado para substituir a raiz de um dente perdido. Quer dizer que ele substitui a raiz, então esse dente nunca mais sai? Não, não. É como se fosse o dente dele mesmo. 99% é igual ao dente. Que interessante. Aqui nesse caso é um caso unitário, como aqui também, é um caso de um molar unitário. Aí é inferior, né? Inferior. Aqui é um caso já de implantes múltiplos. O paciente havia perdido quatro dentes. E eu fiquei sabendo que o senhor também, além de fazer unitário, faz quatro dentes, mas faz no mesmo dia? No mesmo dia. A gente instala os implantes e faz a prótese no mesmo dia. Um caso tipo protocolo. Que interessante, doutor Tamburi. Quer dizer que pelo telefone a pessoa só pode marcar a mesma consulta. Porque tem gente que liga para o senhor, eu fiquei sabendo. Querendo que explique como é que é, como é que não é, qual é o caso dela, né? O paciente tem que ligar, já ainda é um horário, para a gente fazer uma avaliação clínica. E qual é o telefone da clínica? 3231-0458. Anotou? 3231-0458. Se a pessoa quiser vir aqui ao vivo e em cores para marcar a sua consulta, qual é o endereço? É na rua Prudentes de Moraes, 1249. Aqui é Boa Vista, não é isso? Isso, aqui é Boa Vista. Então, gente, olha, se você quer de fato fazer um implante dentário com quem é especialista, procure o Dr. Tamburi. Invista mais em você, invista na qualidade de vida, porque a saúde começa pela boca. Você vai ver que valeu a pena esperar o comercial da chinelaria, porque está sim de novidade para você, né, Lucas? Isso aí, Lu. Novidade com beleza. Gente, quem falou que o pé vai andar bonito, mas sem conforto? Não. Vai ter conforto sim, né, Lucas? Aqui na chinelaria o conforto anda em primeiro plano, né, Lucas? É isso aí. Essa nova linha da Demun, olha só, gente. Demun, anatômica, tá? Qual que é a diferença do anatômico para o ortopédico? O anatômico é aquele calçado que te proporciona conforto ao pé. O ortopédico é aquele que o médico receita para correção de algum problema. O seu, então, é anatômico. Anatômico. Confortável, bonito, super bacana. Olha só essa nova linha da Beira Rio Comforto, gente. Olha só que linda que ela é. E fora o preço, né, Lucas? Fala para a gente. Isso aí, R$55,90. Só R$55,90 para você andar com o pé na moda e super bonito. Linha colorida da Coca-Cola com essas bolsas de EVA para a praia. Verãozão chegando, né, Lucas? Verãozão chegando é praia, né, Lu? Não tem outro jeito. E para finalizar, os chinelos coloridos Coca-Cola e também os de time oficiais e licenciados, né, Lucas? Oficiais e licenciados. Tanto os chinelos quanto os chaveirinhos, tá? É isso aí, para você presentear quem você quiser e para comprar para você do seu time do coração, né, Lucas? É isso aí, vamos torcer. Chinelaria 3 lojas aqui em São José do Rio Preto. Hoje nós estamos aqui na Avenida Ernesto Vettorazo. Ernesto Vettorazo, número 589. O telefone daqui? O telefone 3301-292. E tem mais duas lojas para você. Uma no Shopping Cidade Norte. E outra na Danilo Galeares. E chinelaria está ganhando o mundo através de franquias, não é isso, Lucas? Isso aí, temos também José Bonifácio e Andradina, tá? Está espalhando chinelaria, corre você para cá. Isso aí. Estamos aqui em Fure Colar Veículos com o Márcio Loja 2. Fure Loja 2 em Rio Preto com duas promoções, né, Márcio? É isso aí. Olha só esta Duster. Ela é 2012, 1.6, com banco de couro completa, de R$ 53 mil na promoção R$ 49 mil. R$ 49 mil, promoção para você para a RedeTV Shopping. E essa executiva, maravilhosa, hein? Ela é diesel 2010, de R$ 72 mil, R$ 67,900. Olha, de R$ 72 mil por R$ 67,900, Márcio. Aqui no que for e colar veículos, Loja 2, financiamento, consignação, troca, venda, a melhor valorização do seu carro. Olha, e um detalhe, hein? Carro novo, zero quilômetro com prazo de sete dias. Qualquer carro que você quiser, zero bala, sete dias para entregar. Isso mesmo? Isso aí. Facilidade do pagamento? Claro, vem pra cá. Compra, venda, financiamento, consignação, a melhor valorização do seu veículo. Fica onde, que for e colar veículos? Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, 2244. E o telefone, Márcio? 4.009-5600. O melhor negócio da sua vida, com garantia e procedência, que for e colar veículos, Loja 2. Vem pra cá. O horário de verão chegou, e o melhor programa nesse horário de verão é vir aqui pro consulado da pizza, né, seu Demir? Isso aí, exatamente. Já vim pra cá e ensaborear uma pizza deliciosa com a gente. É isso aí, e tem rodízio e tem delivery. Nós vamos explicar pra você como funciona. Quero saber do rodízio, seu Demir. Do rodízio, de domingo a quinta-feira, por apenas R$ 9,90, à vontade, bebida incluso. Bebida incluso, hein, gente? E finais de semana? R$ 21,90, com mais variedade de bebidas, à vontade também. Tudo lá com vontade. Tá bom. Então, segunda e terça, quero ficar em casa, quero levar uma pizza pra casa. Como que funciona? No delivery, por apenas R$ 16,90, do número 1 ao 20. Pode vir aqui, que você encontra a pizza deliciosa e saborosa. No sabor, do número 1 ao 20, só R$ 16,90, pra você levar pra sua casa, curtir com a sua família. O dia bem gostoso com uma pizza é bem melhor, não é isso? Vamos passar o endereço aqui do consulado da pizza? Vamos lá. Aqui é a rua Silva Jardim, 3563. E o telefone pro delivery? 3222-6275. Anotou? Então pede logo a sua pizza ou vem pro consulado da pizza. Venha pra cá. Tamo nos esperando. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bubiar pra... Eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer, você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tante vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. E continua também o feirão de carros seminovos. Meu amigo Kiko. Me diga o seguinte, Kiko. Vamos invadindo aqui. Quantos carros seminovos tem? São mais de 100 veículos seminovos com procedência, garantia, revisados. Só pra você vir aqui e escolher. Então vem escolher. Dá uma olhada nesse carrão bonitão que a Volkswagen aqui, Faria Veículos, está oferecendo pra você. Que carro é esse? É uma Saveiro Cross 2012 de R$ 41 mil completa. Muito bem. De R$ 41 mil por R$ 38,900 só pra esse feirão. Gente, R$ 38,900 nessa Saveiro. Agora, Kiko, quem quiser um carrão grandão, bonitão, tem carrão grandão também? Tem todas as marcas, todos os modelos. Mas você quer um exemplo bom? Eu quero. Amarok 2012, automática, highline, top de linha. Essa brancona bonitona aí? Linda, de R$ 117 por R$ 112,900 somente pro feirão. Então aproveita esse feirão da Faria Veículos, dos seminovos, que fica aqui na... José Munia. José Munia, bem em frente ao Plaza Avenida. Venha correndo antes que o feirão acabe. Venha pra cá, tem muita oferta pra você. Chegou a hora de você montar o seu escritório. Um escritório completinho aqui na Trimóveis, né Vinícius? Isso mesmo, Luciana. E com um preço especial. Olha só o escritório que o Vinícius separou pra gente mostrar pra vocês. É da Inconflex, não é isso, Vinícius? Isso mesmo. O escritório da Inconflex, em executiva, formada por uma mesa de 1,5m por 70m de profundidade. Olha que linda, né? É, mais um armário misto, um nicho duplo e mais um balcão com duas portas. Ou seja, um escritório completo pra você montar na sua casa ou no seu escritório mesmo, no seu ambiente de trabalho. E ainda tem um gaveteiro móvel, não é isso? Isso, um gaveteiro volante com três gavetas. Três gavetas. Duas gavetas menores e um gavetão pra pasta suspensa. Gente, você tá vendo aí nas imagens esse escritório completo lindo. Agora vamos falar de preço, Vinícius. Esse escritório completo, geralmente o preço dele é R$ 2,905. E quanto você está fazendo? R$ 2,325 em 10. R$ 2,325 em 10 vezes sem juros, não é isso, Vinícius? Isso mesmo, Luciano. Aqui na Batiba City, 3990, fala o telefone. 3222-1920. Gente, poucas unidades correm pra cá. Quinta do Golf é com vivendas imobiliárias. Fica ligado aí, porque você vai ver o melhor investimento São José do Rio Preto daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que você vai enlouquecer aqui na loja do Preço Único. Com certeza. R$ 9,90, Rodrigo. Você sabe por que nós somos a melhor loja especializada em jeans? Fala por quê. Por causa dessa grande variedade nessa loja, gente. É isso aí, gente. Maravilhosa. Ó, calça tradicional masculina, calça mais descolada. Essa aqui, Luciana, com elastano. Vamos abrir pra mostrar, Rodrigo. Olha aqui como que veste bem essa calça. Essa calça é lindíssima. Todo homem gosta de uma calça escura. E é só R$ 49,90, gente. Todos os gostos. Ó, bermuda também, com bolso na lateral. Xadrez, gente. Isso aqui é sucesso garantido. Pode vir correndo. E vem do 34 ao 60, né? Até o 60. E, gente, você já deu uma olhada nessas cores, né? Olha agora o verão, gente, tá chegando. Maravilhosa. Do jeitinho que você quiser. O jeans lindo, ó, vem com cinto também, gente. Olha só. Que loja você compra por R$ 49,90 e vem com cinto? Não tem mais em lugar nenhum, só aqui no território do jeans. Olha essa peça, gente. Estão vendendo muito. Se você não vir correndo, vai ficar sem. Com certeza vai ficar sem. Olha só. Shortinhos? Pra não botar defeito. Tem muitos shortinhos, gente. Luciana, não dá nem tempo de mostrar, gente. É demais. É maravilhoso. É muita coisa que tem nessa loja. Você tem que vir pra cá, experimentar, ver o que te cai bem. Eu tenho certeza que você vai sair com muita peça daqui. Com certeza. E tem duas lojas pra você, né, Rodrigo? Isso, na rua Saldanha Marinho 2619. E? E na Avenida Danilo Galeazzo 2044. Fala o telefone dessa loja, Rodrigo. Aqui é 3211-9458. Você não vai se arrepender, gente. Corre pra cá. Corre pra cá. Agora preste muita atenção, porque eu estou aqui com o Viana da Vivendas Imobiliárias. E essa semana, agora esse final de semana, é a semana da Quinta do Golf. Como é que é, Viana? Tem que entrar em contato com vocês pra adquirir um terreno aqui do Quinta do Golf, é isso? De preferência. Ou você vem aqui, procura no plantão os corretores da Vivendas. Ou telefona pra que número? 3201-3030. 3201-3030. Olha, o melhor investimento em São José do Rio Preto está aqui no Quinta do Golf. E essa semana você não pode perder. Por isso, ligue agora e agende já com a Vivendas Imobiliárias do meu amigo Viana. É só chegou, procurou os corretores da Vivendas no plantão e aí já fecha negócio. Exatamente. Então, não perca tempo. Venha hoje mesmo pra Vivendas Imobiliárias. Estamos de volta aqui no Gelo Pérola com a Carmen. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Temos um amigo em comum que está doente. Tomou uma água de baixa qualidade, utilizou um gelo de baixa qualidade e pegou uma virose. Você quer isso para a sua família, para os seus filhos? Coincidência. A gente fala tantas. Todas as semanas a gente está falando referente à qualidade do gelo que você tem aqui no Gelo Pérola. e essa novidade para a gente. Exatamente. E é comprovado por estatística que a água é muito importante. 30% das intoxicações e das viroses é por conta da baixa qualidade da água. 30% não é isso que você quer para a sua família. Por isso que tem gelo, pérola aqui em São José do Rio Preto. Trifiltragem, não é isso? Exatamente. Análise mensal com o Samir Baixa. Com o Samir Baixa. Olha, a qualidade no produto que você vai dar para a sua família, no seu suco, no seu bom uísque, o gelo de qualidade entregue em toda a região, no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, gelo pérola em Rio Preto. Em breve, tem o site www.geloperola.com. Não perca tempo. O telefone é o endereço da gente, cara. É Rua Tessalônico Barbosa, número 400. O telefone é 3231 2524. Atento à qualidade da água e do gelo que você vai dar para a sua família. Acesse o site. Vem com a gente. Olha, você que está reformando ou construindo, fica ligado na Rede TV Shopping, porque daqui a pouquinho eu tenho uma promoção de banheira e de spa aqui na Rio Lex. Chegando aqui no Vida Flores Permanentes. Olha só que ambiente maravilhoso. Colorido, cheio de vida, cheio de flores permanentes. Este ambiente pode trazer para a sua casa, para o seu ambiente, para o seu escritório, um ar muito mais agradável, muito mais sofisticado, com flores permanentes. Aqui tem profissionais especializados que ajudam você a decorar a sua casa com arranjos já prontos e arranjo ao vivo também, que é o arranjo que você traz o seu vaso vazio e ele sai daqui montado e lindíssimo para decorar o seu ambiente. Você pode montar também um jardim em qualquer ambiente que você quiser. Vida Flores Permanentes, já adiantando também o Natal. Está chegando o fim do ano e Vida Flores Permanentes tem decorações maravilhosas para você neste Natal. Quero o endereço? Saldanha Marinho 2585, esquina Coabá de Bacite. O telefone é 3364-2888. Muito mais vida e muito mais cor para o seu ambiente. Vida Flores Permanentes. Chegou o momento mais prazeroso da Rede TV Shopping. Por quê? Porque eu acabei de chegar na Riolex Hidromassagem. Dá uma olhada só. Só que você encontra mais de 80 opções para você escolher entre spa, banheiras e ofuros. Você terá consultoria desde a escolha do seu produto até a sua instalação. E só quem é franquia direto da fábrica consegue fazer condições e preços imperdíveis. Vale a pena conferir. Na Riolex o cliente vem em primeiro lugar. E é por isso que você terá um atendimento especial. Porque eles são os únicos especialistas em banheiros em Rio Preto e também na região. Banheira não é tudo igual. E é aqui que eles te mostram todos os diferenciais de acessórios e jatos. Ah, e tudo isso sem abrir mão do preço justo e da condição de pagamento variado. Dá uma olhada só nesse spa. Esse modelo é campeão de vendas. Aqui na Riolex, sabe por quê? É o spa Merlin. Ele também está na promoção e agora está a partir de R$ 16.650,00. Com 5 almofadas, isso mesmo. R$ 16.650,00 com 5 almofadas, um aquecedor, 3 pontos de cromo. Mais barato, mais prático e luxuoso que uma piscina. E se você disser que viu aqui no anúncio na Rede TV Shopping, você também vai ganhar um Air Brow. Isso mesmo. Vale a pena você vir aqui conferir. Venha se encantar com essas maravilhas aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira. Isso mesmo. Então, pertinho de você, número 1300, venha conferir em frente ao Sesc. Aqui é Riolex Hidromassagens. Quer 47 anos de tradição passados de pai para filho? Então vem para Móveis Bonfim. Qualidade, bons preços e facilidade na hora de comprar. Quer ver só? Olha só essa oferta maravilhosa. É uma mesa de 1,5 por 1,5 com tampo em vidro, 8 cadeiras Ibiza. Olha só a estampa que linda e você pode trocar se você quiser, viu? Preço à vista, R$ 2.420,00. Gente, é lindíssima uma mesa quadrada. Mas se você não quer uma mesa quadrada para a sua sala de jantar, não tem problema. Dá uma olhadinha nessa mesa retangular que o Seu Bonfim separou para vocês. Essa mesa, ela tem tampo em vidro em bisotê de 1,80 por 1, 6 cadeiras. Preço à vista, R$ 1.670,00. Gente, é lindíssima para a sua sala de jantar. E tem mais uma oferta para você. Olha só. Essa aqui é a mesa tulipa, também com tampo em vidro em bisotê, 1,10 por 1,10, com 4 cadeiras. Preço à vista, R$ 1.099,00. E você ainda pode consultar as condições para fazer em 10 vezes no cartão. Móveis Bonfim sempre fazendo da sua casa um lugar muito melhor para se viver. São dois endereços aqui em Rio Preto. Hoje nós estamos gravando aqui na Avenida dos Estudantes. O número é 2319. O telefone é 3212-9309. Vem para cá, que aqui na Móveis Bonfim sempre sai negócio. Vem. Mercadão dos Óculos. Lente ninguém vende mais barato do que a gente. É isso mesmo. Venha conferir nessa loja aqui da Antônio de Godói, número 2994. Olha, tem convênio com estacionamento. Essa loja fica pertinho aqui do Mercado Municipal e tem um atendimento nota 10. Dá uma olhada só na coleção de óculos de sol para esse verão de 2003-2014. Gente, olha, a partir de R$ 19,90 até R$ 99,90. Óculos de sol, óculos de degrau, tudo você encontra aqui no Mercadão dos Óculos, nessa loja que fica na Antônio de Godói, com atendimento nota 10. Você tem que conferir. Venha dar uma olhadinha aqui no Mercadão dos Óculos, da Antônio de Godói, número 2994. Convênio com estacionamento, tudo para facilitar para você. Venha conhecer. Olha só que delícia de cozinha. Essa é uma bela opção que você pode adequar ao seu projeto. Aqui na Nova Reale, você consegue. Os materiais da Nova Reale são produzidos em 100% MDF. Dobradiças, corrediças, com amortecedores. Projetistas à sua disposição para montar o projeto do jeitinho que você quiser. Acessórios de excelente qualidade. Excelente também custo-benefício. E a entrega é em, no máximo, 15 dias úteis. A Nova Reale está aqui no coração da Redentora. Na 15 de novembro, 3833, entre a Jaci e a Penita. Quer o telefone? 33010984. Seu sonho realizado está aqui. Nova Reale.